Eu profetizo hoje a tua vitória E determino a benção em tuas mãos Quem te viu sempre humilhado Vai ter que saber que Deus muda a situação A glória dessa última casa será a bem maior O tempo de derrota ficou pra trás Quem te viu chorando vai te ver sorrir E terão que dizer que Deus é com você Eu profetizo agora a tua casa, a tua vida abençoada Toda maldição agora foi quebrada Deus hoje te livrou do cativeiro Eu profetizo agora em nome de Jesus Você é vencedor e o inimigo foi vencido em nome do Senhor Pois hoje Deus achou o teu endereço Pra entregar hoje pra você tua vitória A glória dessa última casa será a bem maior O tempo de derrota ficou pra trás Quem te viu chorando vai te ver sorrir E terão que dizer que Deus é com você E terão que dizer que Deus é com você Eu profetizo agora em nome do cativeiro Eu profetizo agora em nome de Jesus Eu profetizo agora em nome de Jesus Você é vencedor e o inimigo foi vencedor Em nome do Senhor Pois hoje Deus achou o teu endereço Pra entregar hoje pra você tua vitória Pra entregar hoje pra você tua vitória